Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha, nem sua ovelha, amansar o seu lobo. Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha, nem sua ovelha, amansar o seu lobo. Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha, mesmo que ela queira, nem sua ovelha, amansar o seu lobo, senão você perde o jogo. Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha, nem sua ovelha, amansar o seu lobo, senão você perde o jogo. Meu bem, muito bem, faço mal, sem igual. Meu bem, muito mal, faz um bem, sem olhar a quem. Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha, nem sua ovelha, amansar o seu lobo, senão você perde o jogo. Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha, nem sua ovelha, amansar o seu lobo, senão você perde o jogo. Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha, amansar o seu lobo devorar a sua ovelha, amansar o seu lobo, senão você perde o jogo. No jogo bem e mal, o equilíbrio total é muito fundamental. No jogo bem e mal, o equilíbrio total é muito fundamental. No jogo bem e mal, o equilíbrio total é muito fundamental. No jogo bem e mal, o equilíbrio total é muito fundamental. Meu bem, muito bem, faz um mal, sem igual. Meu bem, muito mal, faz um bem, sem olhar a quem. O equilíbrio total é muito fundamental.